Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e hoje eu vou fazer uma análise psicológica do filme Closer Perto Demais, lançado em 2004, dirigido por Mike Nichols e protagonizado por Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman e Clive Owen. Lembrando que essa análise contém spoilers. Na época do seu lançamento, muitos críticos se referiram a Closer como uma anticomédia romântica, justamente porque o filme mostra as desventuras românticas dos seus quatro protagonistas da maneira mais crua possível. Excepcional em seus diálogos, o filme encantou por imprimir um caráter mais existencial e depressivo aos relacionamentos amorosos. Os quatro protagonistas buscam um amor e, acima de tudo, eles querem se sentir amados. Mas afinal, o que é amar? Apesar de existirem muitas respostas, a maioria poética, eu vou responder essa pergunta de forma técnica. Segundo a teoria psicanalítica freudiana, se existe amor, existe também o objeto de amor, ou seja, alguém a quem uma pessoa direciona seus afetos, devoções e até sua libido. O objeto de amor, portanto, deve satisfazer não apenas o instinto sexual, mas também as carências emocionais, sociais e até existenciais do indivíduo. Os dois protagonistas do sexo masculino, Larry e Dan, são incapazes de direcionar suas pulsões para além da relação do prazer, ou seja, do instinto sexual. Os dois se digladiam para provar quem é o macho mais dominante, aquele por quem Ana se sentiria mais atraída. Dan é mais feminino e cerebral, enquanto Larry é, como ele próprio diz, um homem das cavernas. É interessante notar que no final do filme ele ganha a disputa, ou seja, o instinto sexual se sobressai. As duas protagonistas, Alice e Ana, também são tão opostas quanto Larry e Dan. Ana é uma mulher madura, bem-sucedida do ponto de vista profissional e financeiramente estável. Alice é jovem, insegura, impulsiva e não tem estabilidade profissional ou financeira, mas diferente dos seus parceiros, elas conseguem compreender o relacionamento além da libido. Para melhor entender a complexidade da noção de amor de Alice e Ana, eu vou explicar a teoria do psicólogo americano Robert J. Sternberg, professor de desenvolvimento humano da Universidade de Cornell. Ele elaborou a teoria triangular do amor e, de acordo com ela, deve existir uma combinação sinérgica entre paixão, intimidade e compromisso. Eu fiz um vídeo mais completo sobre esse assunto que vou deixar no card, mas basicamente, cada pessoa enxerga o relacionamento através de um triângulo ideal, que representa a ideia romantizada de como o relacionamento ideal deveria ser. Quando duas pessoas decidem se relacionar romanticamente, seus triângulos ideais entram em choque. Além de cada um ter suas próprias ideias de como um relacionamento em tese deveria ser, a colisão dessas duas visões cria um terceiro triângulo chamado de triângulo real, e ele representa tudo aquilo que de fato acontece no relacionamento. Quanto mais próximo o triângulo ideal de um indivíduo estiver do triângulo real do relacionamento, mais satisfação ele vai encontrar ao lado do parceiro. E quanto mais distante, mais insatisfeito ele vai ficar. Sendo assim, é importante que haja uma comunicação sobre os triângulos ideais, o que possibilita a adequação do triângulo real. Agora eu vou analisar os relacionamentos de Closer através dessa teoria, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar um like se gosta de conteúdos como esse. Assim, você me ajuda a continuar com a produção das análises. Mas voltemos ao vídeo. Fica óbvio no filme que os triângulos ideais dos protagonistas são diferentes de seus triângulos reais. No relacionamento de Alice e Dan, por exemplo, ela possui uma visão idealizada do compromisso e que não corresponde ao que acontece de fato na vida do casal. Ela sabe que Dan a trai, mas mesmo assim continua com ele e como consequência é incapaz de revelar seu eu mais íntimo. No final, descobrimos que Alice Ayres era uma babá que havia salvado crianças de um incêndio, e seu nome estava cravado em uma placa de homenagem no cemitério onde eles passearam no dia em que se conheceram. Quando se dá conta disso, Dan fica surpreso porque ele sequer sabia o nome verdadeiro da pessoa com quem teve um relacionamento por três anos. É curioso notar que Alice revela seu nome verdadeiro apenas para Larry, indicando que ela se sentia mais à vontade ao lado de um desconhecido do que com seu próprio companheiro de anos. Na sequência em que Dan termina com Alice, ela lhe pergunta se o motivo era por Anna ser bem sucedida, ao que ele responde, Aqui podemos entender como é a ideia de compromisso no triângulo ideal de Dan. Sua traição é reflexo da pressão de ter que suprir as necessidades emocionais e financeiras de Alice. Essa dualidade entre expectativa e realidade também assombra o relacionamento de Anna e Larry. Apesar dos dois terem paixão e intimidade relativamente equilibradas, tanto nos triângulos ideais quanto nos reais, o problema deles é o compromisso sexual. Larry trai Anna com uma prostituta, como ele mesmo admite pouco antes de terminarem, assim como ela o trai com Dan, um fato ainda mais pessoal e impactante, já que como eu disse no início, esses dois protagonistas travam uma guerra sexual por ela. O relacionamento de Anna e Dan parece ter uma combinação sinérgica ideal entre seus respectivos triângulos ideais e reais. Todavia, no final ela decide ficar com Larry por quem nutre uma paixão mais intensa e agressiva, mesmo que seus triângulos sejam desequilibrados. Muitas vezes a gente se pergunta o que é necessário para que um relacionamento dê certo, e a resposta é mais simples do que parece. É muito comum que o triângulo ideal da maioria das pessoas seja construído com base no romance exagerado da ficção. Sendo assim, a expectativa de muitos em relação à intimidade, compromisso e paixão é demasiadamente alta, o que geralmente não corresponde à realidade. Closer, a anticomédia romântica, é o outro lado da moeda. O filme mostra um lado mais cru, depressivo e perverso da realidade. É um retrato pessimista da essência humana. Para concluir essa análise, eu vou falar um pouco sobre o caráter simbólico do filme. A característica que une os quatro protagonistas é justamente a busca pessoal pela natureza existencial do amor. Eles se esquecem, entretanto, que ela não reside na ideia platônica de amar, mas sim na vivência cotidiana e cheio de aprendizados de relacionamentos que eventualmente não vão ser sempre tão excitantes como outrora foram. Ao longo dos anos, a idealização inevitavelmente se esvai, embora o amor propriamente dito, não. E você, como enxerga o amor dos relacionamentos? Deixe aí nos comentários. Além disso, compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar da reflexão e até a próxima.